Meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está, graças a Deus! Galera, o vídeo de hoje tá muito legal. O vídeo de hoje vai ser uma rotina da manhã misturada com uma rotina da tarde, entendeu? É 11h55 agora da manhã e eu tô gravando agora, porque deu meio dia, já é a tarde. Hoje, eu levantei cedo, fiz uma comidinha, fiz tudo. Dois e meia já. E daí eu me acordei e vim fazer, limpar a casa pra fazer almoço, né? E aí meus pais iam aqui em casa, passaram, deu uma passadinha aqui, daí eu depois medi, limpar a casa pra ela lá. Então, deixa eu dar um... 50... Olha aqui. Gente, estou chupando um gelado. Isso aqui, na verdade, é geladinho, né? Tem um grandão, que é um geladão. Né, Nath? A gente tá indo lá na mamãe. Quando chegar lá, eu mostro e gravo pra vocês, tá bom? Ele cortou o uno? Tu viu aquele ano branco que ele tinha, né? Ele cortou o uno pra fazer uma caminhoneta. Mesmo? Mas agora todo mundo tá cortando o uno pra fazer a caminhoneta? Eu espero que as coisas tinhas ali, que o fogão velho, vou tudo na caminhonetinha. O tio do Rafa falou bem assim que... que lá ele cortou, né, a caminhoneta. Então, mas é, fez uma, fez do ano branco. Ele falou que viu, falou assim, que viram se cortar. E que carro dava pra cortar, né? Fazer uma caminhoneta. Já ia cortar, pai? Dá um corredão. Tá bonito assim o carro, né? Já limpei a casa da minha mãe, agora vou mostrar pra vocês como que ficou. Beleza, galerita? Tchau, 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 tchau. Deixa eu ver se eu acho a minha mãe perdida aqui no quarto. Gente, essa é a mãe que eu falei pra vocês, depois eu conto uma história pra vocês, tá bom? Essa é a minha segunda mãe, que me criou desde pequenininha, beleza? Vou mostrar o meu pai pra vocês. Aham, eu não sei porquê, acho que tá calor. Chegando fogo, minha mãe falou, é. Já levou tudo. Fiz uma chave, não dá, me dá ajeitar, não ajeito. Meu pai e minha mãe são assim, gente. Olha o carro do meu pai, galera. Bem bonitinho, né? É bonito o carro do meu pai, ó. É uma fiesta, bem bonito. Dá um oi, pai. Oi. Esse é meu pai, gente. Esse é meu pai. Meio cabelo arrepiado. Cabelo meio arrepiado. Meu pai é bem engraçado, gente. Bem engraçado, minha mãe. Eu vou tirar uma foto... Eu vou tirar uma foto do pai e da mãe aqui no carro, tá, galera? Daí eu ponho aí, beleza?